Oi amigos do canal Nós Infos, aqui é Leandro Tambelho, acabei de sair do setor clínico aqui do Hospital Ministro Costa Cavalcante e para responder agora o meu seguidor e meu amigo aqui do Paraguai, brasileiro casado com a Paraguaia que perguntou sobre o filho para fazer uma consulta com o pediatra, sai em torno de 450 reais uma consulta particular lá no Hospital Ministro Costa Cavalcante, no setor clínico do hospital e exames só pode ser avaliado depois que passar pelo pediatra então quem tem criança, quem vem para Foz, que tiver qualquer problema com seu filho e precisar de uma consulta de um bom hospital de referência, eu recomendo o Hospital Ministro Costa Cavalcante a consulta sai em torno de 450 reais, traz o documento da criança, os pais vêm diretamente tiram uma senha e se dirijam ao balcão, marca a consulta e que dê tudo certo né então um beijo e um abraço a todo mundo e vamos que vamos, junto e misturado que o canal arretado né não, deixa esse like menino